Olá, eu sou o Victor Caputo e esse é o Arena Tech. Nesta semana, o Spotify fez um grande anúncio em Nova Iorque. Os rumores apontavam para a entrada da empresa de streaming no campo de vídeo, mas foi muito além disso. De fato, agora o Spotify terá em seu serviço vídeos, além das conhecidas músicas que já estão por lá. A empresa fez uma parceria com grandes produtores de mídia no campo de notícias. Será possível assistir a noticiários da ABC, BBC, ESPN ou Vice News, tudo dentro do Spotify. Caso você prefira apenas ouvir o conteúdo, também terá essa opção. A questão central do anúncio é que a empresa quer disputar com mais vigor o tempo do usuário. Se antes você acessava o app somente para ouvir músicas, agora você vai poder se informar lá dentro. Outro esforço nesse sentido é de adicionar podcasts ao Spotify. Vale ressaltar que nesta semana o Deezer, que é um concorrente direto do Spotify, também havia anunciado a chegada de podcasts à sua plataforma. Outra novidade é o Spotify Running. O app será capaz de entender a velocidade na qual o usuário está fazendo exercício físico e colocar músicas que se encaixem naquela ocasião. Inicialmente, as novidades estão chegando a países selecionados. Eles são Estados Unidos, Reino Unido, Suécia e Alemanha. Eventualmente, o serviço deve expandir essas funções para outros países. Esse foi o Arena Tech com novidades do Spotify. Um abraço.